Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tá gravando, tá gravando, que bonito, agora a garrafa cheia, acho que vai ficar melhor, espero, sei que eu tô uma par de tempo sem gravar, falei no último, né, meio esquisitinho, minha voz tá meio estranha até agora, vai melhorar, vamos lá, Boécio, vamos falar do Boécio, cara, eu não entendo porque que não se fala praticamente nada de idade média, você vai estudar, eu passei por duas faculdades de música, nenhuma delas falou sobre idade média, você tem uma penca de coisa pra falar sobre idade média, principalmente sobre estética, eu realmente não entendo, não entendo. Eu consigo, a única explicação que eu encontro nessa porcaria é que eles querem socar conteúdo revolucionário na cabecinha da galera, é a única explicação lógica, como é que se esconde mil anos de história, explica um negócio desse, como é que se explica mil, esconde mil anos de história, aí agora eles inventam um monte de desculpas farrapado, porque você não pode fazer música medieval se você não tiver réplicas de época, né, porque se você tocar música medieval, um violão a mão vai cair, né, os olhos vão derreter, alguma coisa, você não entenda. Ah, pra mim isso é conversinha fiada pra deixar aquilo ali na mão de uma meia dúzia de gente que tem dinheiro, tá? Porque tem que ter dinheiro pra comprar essas réplicas, filho, vamos lá, vamos ser realistas. Você não pode, pra quem dizer, na verdade você proíbe, né, a tal da democratização do conhecimento se torna proibida pro pessoal, por exemplo, que mora na favela, não sei se é pecado falar favela, não sei mais o que se pode falar, mas enfim, né, basicamente aí, deve ser o que? Comunidade? Eu não sei mais, né, toda hora eles mudam, eles lançam um dicionário novo do que pode ou não falar, né, parece até o, parece até lá o Big Brother do George Orwell, né, tem a lixinha de palavras aí, você não pode falar, porque senão, o partido te arregaça, é isso aí. Mas eu não vim falar dessa palhaçada, não, vou falar de coisa séria. Boécio, ah, nós já começamos a falar um pouco nisso, Boécio, aqui nós estamos na parte 2, né, então é isso aí. E vão que vão. Ah, são as atividades manuais que não estão de acordo com a razão, a coisa, a coisa, se as atividades manuais não estão de acordo com a razão, a coisa é feita, a coisa feita é vã, faz sentido, né, faz sentido, por exemplo, qualquer atividade que você vai fazer, há de se ter um direcionamento racional, né, caso contrário é uma coisa vã, vazia, assim, sentido, por exemplo, se você botar um padeiro pra amassar massa, né, pra fazer pão na parede, pegar a parede e transformar em pão, vai estar perdendo o tempo dele, é vã, é vã, né, é uma coisa vã. Ah, não botei meu rabiscador, só um instantinho, aí, né, é uma coisa vã, você pegar, pedir pro padeiro fazer pão com a parede sólida, né, por quê? Porque é uma atividade manual, né, que não está de acordo com a razão, né, você pedir pro padeiro fazer pão com a parede de concreto, realmente não vai, não vai acontecer, né, então é uma atividade vã, porque não está de acordo com a razão. Portanto, muito mais admirável é a ciência da música aprendida pela razão, porque as pessoas destituídas de razão vivem na servidão. Lembre-se que nós estamos aqui falando de artes liberais e artes e serviços. As artes liberais estão relacionadas ao intelecto, que te dão liberdade pro espírito, elas estão mais voltadas pro racional. As artes e serviços, elas estão voltadas para o fazer as coisas, pro manual, pro material, né. E, se você está preso à matéria, você está em servidão, você é escravo da matéria. O trabalho destituído de razão será impreciso, no mínimo impreciso, né, se você pedir pro padeiro fazer pão com a parede de concreto, realmente vai ser impossível, né. Mas é isso aí. Se você fizer algum trabalho sem pensar, sem raciocinar, sem usar razão, realmente a coisa vai ficar esquisita, né. Por exemplo, se pedirem pro marceneiro fazer uma cadeira, aí ele simplesmente sair dando, pegar o facão, sair dando bolacha pra tudo que é lado, aquela cadeira vai ficar meio empenada, né. Porque nem, ó, nem as quatro perninhas retinhas vão ficar, né. Retas, equilibradas, em ordem, equilíbrio, né, com harmonia. Por isso, segundo Boécio, a contemplação racional de um trabalho não precisa de ação. Tá, tudo bem, faz sentido. Faz sentido. A contemplação racional de um trabalho qualquer não precisa de ação. Você não precisa fazer pra raciocinar sobre aquilo. Sim, enquanto um trabalho manual só adquire valor se determinado pela razão. É, é, é o que, né, trabalho manual só tem valor se o trabalho for determinado pela razão. É o que a gente falou agora do padeiro. Você não vai pedir pro padeiro fazer pão com a parede de concreto. Se é burrice, né, o bicho é burro se ele pegar a parede de concreto pra fazer pão. Ou se o carpinteiro resolver sair dando foissada de qualquer maneira pra cortar a madeira pra fazer a cadeira. Vai ficar horroroso. O bicho é burro se fizer um negócio desse, né. Mas ninguém faz isso. Por quê? Porque eles usam a razão, né, para trabalhar. Né, ninguém vai fazer pão com concreto, com a parede de cimento. As pessoas fazem pão com trigo, né, é mais inteligente. Ou com algum tipo de farinha de cereal. Música, portanto, paramoeste, é aquele que refletiu por si mesmo sobre a ciência da canção. Não pela servidão no trabalho, ó. Mas pela contemplação, pelo ato de contemplação, que é, que está relacionado ao raciocínio. Eu vou pegar uma balinha aqui pra, que tá, tá feia a coisa aqui. Vamos ver se... Vê se me dá alívio, que nossa senhora. Vê se me dá alívio, que nossa senhora. Da mentalidade medieval. Ao falar de música, Boesso entende como ciência matemática. Das leis... Musicais, tá. Essa era a mentalidade medieval. Mas como eu mostrei lá anteriormente, você tem toda aquela proporção matemática na partitula, na escrita, nas figuras, né. Existem três tipos de pessoas associadas à arte musical. A primeira executa os instrumentos, a segunda acompanha as canções. A terceira julga o trabalho dos instrumentais, os trabalhos instrumentais e as canções. O primeiro tipo, é o tipo que se dedica aos instrumentos. Que consomem seus esforços nessa prática. Estão separados, na intericção da ciência musical. Lá atrás, naquela época. Eles não fazem uso da razão. Eles são totalmente desprovidos de reflexão. Aqui. O... Não adiantou nada a bala. O... Aqui, Boécio, está se referindo ao tocador. É, não é música. Tocador. Eu chamo carinhosamente de tocador. Que é aquela galera que faz, mas não sabe o que está fazendo. Simplesmente faz. Né? De acordo com o seu ponto de vista, o de Boécio, o instrumentista. Lembrando aqui, que... Instrumentista, nesse caso aqui, é cantor. Tá? Porque... A... A música instrumental era pouca. Como a gente já sabe, por ser manual, não era muito bem visto. Né? A... 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 Ela existia, né? Ela existia, mas estava toda apoiada no canto da igreja. O instrumentista é alguém, segundo Boécio, que desenvolveu apenas as aptidões corporais por imitação dos seus mestres. Ah... Ele apenas faz os exercícios técnicos, de forma mecânica. Ele simplesmente imita. Mas ele não sabe o que é. Ele não entende. Vamos lá. Mamãe, tô tentando, mas tá difícil, ó. Por exemplo, o K, ninguém não sabe o que é aqui, ó. Tem o Mi, aqui tem o Fá, um Fá sinido, um Sol, um Sol sinido e um Lá. É isso. Ele só sabe que tem que sentar o dedo. É isso. Ele só desce, senta o dedo e fica por si mesmo. Ele não sabe o que é. Aí não, viu? Não fica aí, viu? E vamos voltar. Hum... Ele apenas imita, sem levar em consideração os aspectos filosóficos inerentes à música. Aqui a gente pode entender filosófico como filosofia de forma geral, ou como a parte realmente racional, né? De compreensão do conteúdo. A sua preocupação no tocador, concentra-se apenas no fazer. E por isso não é digno de ser oferecido o nome, de ser referenciado pelo nome da disciplina, música. O que o nomeia é a derivação da sua habilidade, instrumentista. É o executante. E o executante é frequentemente apenas o escravo, sem perícia. Perícia racional, né? Ele apenas faz a prática. O segundo tipo de músico, é o dos poetas, que compõe as canções. Porém, não tanto pela reflexão, mas por um certo tipo de instinto natural. Assim sendo, o compositor é um instinto que não conhece as belezas inefáveis. Que só a teoria pode revelar. A teoria aqui está relacionada com a parte da filosofia, da matemática e da música. O compositor aqui como instinto, talvez faça alguma referência. As musas inspiradoras da Grécia Antiga. Que a pessoa, o poeta era tomado por uma inspiração, mas nada daquilo era racional. Ele, em um dado momento, a musa, sei lá, esqueci o nome daquelas deusas, era uma peca de deusas, né? Eu realmente esqueci, eu já passei pra vocês isso em algum outro vídeo. As deusas vinham, tipo, davam inspiração pro cara e o cara fazia. Ela tocava maravilhosamente bem, ou cantava, ou fazia um poema. Mas isso era algo externo, não era interno ao poeta, ao compositor. Entende? E aqui na Grécia Antiga, isso, por exemplo, era meio criticado lá pelos pensadores, porque... Porque não é racional, simples. Vamos lá. Segundo Boécio, o poeta ou o compositor é... Segundo tipo, o poeta ou o compositor é, na visão de Boécio, apenas um intuitivo. Que também não tem nenhuma participação direta no processo da criação musical. Nós estamos falando aqui do cara que trabalha só por inspiração. Entende? Este sofre aqui, ó, influência da inspiração externa. Esta sim é responsável pela produção poética. Não é racional. A questão está toda relacionada a isso. Não é racional. Lembra que o racional aqui está ligado ao espiritual. A Deus, ao Divino. O terceiro tipo de músico é aquele que assume a destreza do julgamento. Que são os teóricos. São os que entendem. Né? A coisa. Eles podem avaliar os ritmos, as melodias e as canções. Como um todo. Sendo capaz de julgar aos modos e aos ritmos e as classes de melodias. Porque eles estudaram música. E no terceiro tipo, como de fato estudaram música, eles têm conhecimento para julgar e entender os modos, os ritmos, as classes das melodias e as canções como um todo. O terceiro tipo é o teórico. É o teórico ou o teórico? Não é o teórico, não é o teórico. É o teórico. É aquele que é considerado músico no sentido estrito da palavra. Pois conhece as regras matemáticas que regem o mundo sonoro e as suas implicações filosóficas e metafísicas. A gente tem que julgar com precisão os ritmos e melodias, como nós já vimos acima. Portanto, o músico é o teórico, o conhecedor das regras matemáticas que governam o mundo sonoro. Na Idade Média, o músico era apenas o teórico. Era considerado como músico, se chamava de músico apenas o teórico. Aqui no texto medieval, Boécio, as referências que nós fizemos aqui de Boécio, vou explicar, né? Hum, ali, cadê? Aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, que tem Boécio em Tomás, é o texto do Boécio que foi reproduzido no livro da Lia. Lia Tomás, tá na descrição do vídeo. Mas isso ali é um texto medieval. Nesse texto de Boécio, aqui, né? Aqui, se introduz o pensamento de Boécio e suas concepções. Suas concepções se encontravam no tratado de Institucione Música. Ó, ó, que bonito. Boécio até que a boca vai cair. Cuja reverberação se estendeu até o início do Renascimento. Portanto, isso que nós vimos até agora, sobre Boécio, veio até a cá. Renascimento é... Renascimento é a Idade Moderna. Durante as navegações. Boécio é a primeira parte da Idade Média, né? Então, o que o Boécio falou, durou a segunda parte da Idade Média e início da Renascença. Na verdade, durou um pouco mais de tempo, né? Porque o Boécio repetia Pitágoras. Mas, enfim. A música mundana é a música das esferas e o próprio conceito de harmonia em sentido lato. Se reduziu, se reduz a um conceito abstrato. A música mundana é a música das esferas. E o próprio conceito de harmonia em sentido lato se reduz a um conceito abstrato. A música mundana é a única e verdadeira. E o restante de músicas... E o restante dos tipos de músicas são por reflexo. Na medida em que participam da harmonia do cosmos. É isso aí. A única música verdadeira... É a música mundana. Que é a música das esferas. Os planetinhas que tem escalinha e blá. É aquele som que a gente não escuta porque eles já estão aí sempre. Nós sempre os ouvimos e a gente não escuta porque a gente sempre escutou. Então, ele se torna natural até onde a gente não percebe. Tá? Mas outros tipos de músicas... Eles são... Porque eles repetem. De alguma forma, eles... Reproduzem a música das esferas. É a música mundana. E, portanto, participam da harmonia do cosmos. É de Gade Bruinho. É de Gade Bruinho. É um reputado estudioso. Da estética medieval. Ele apresenta três categorias de músico. Eu acho que ele anterior era pra estar mais pra frente. Pra Gade Bruinho existia o cientista. Que é o que o Boés falava que era um músico de fato. O compositor. O que o Boés falava que era um músico de modo reflexivo com conhecimento de causa. Aplicam a ciência da harmonia para fazer a melodia. Então, nesse caso, se você for comparar com o Boés. Lá, o compositor e o poeta estava relacionado à inspiração. Aqui em Gade Bruinho, o compositor, ele conhece as regras. Conhece a teoria musical. Trabalha em cima disso. E tem os críticos. Para de Bruinho. Que também se apoia no conhecimento científico para julgar. A adequação das composições. Aí, nós acabamos por aqui. Damos um intervalinho. Esse aqui ficou um pouco menor. Que beleza. Então, tá bom. Então, até já.